Encosta Encosta filho, vai e desce É só pegar a coisa feia que você faz Beleza, pega ai Encosta Encosta É o mesmo cara daquela hora Sim Encosta ai vai filho, troca ideia Para ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Assim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Obrigado.